Parece até piada da praça Mas a sem graça que foi eu Éramos muito bem casados E uma outra se envolveu Mas que garota desgraçada Me tronou e virou amante E agora o que eu faço nessas horas? Nem Chapoli pode salvar Mas nem passe de mágica Foi você quem se fodeu Porque era o guitarrista E a artista era eu E o meu chifre vingativo Foi crescendo e foi crescendo E agora eu vou acabar com sua mamada Vai ficar com a vaga Chimplica me traiu Não acreditei que merda se foder Chimplica me traiu Cantei sozinho em rogar Sem você Chimplica me traiu Não acreditei que merda se foder Chimplica me traiu Cantei sozinho em rogar Sem você Ah, 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 ah É muito sé!